Mais de 700 quilos de maconha foram apreendidos na BR-163, saída para Rondonópolis. Os entorpecentes estavam em um carro e o motorista conseguiu fugir durante a ação. Veja na reportagem do Luiz Vieira. Uma operação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes nesta terça-feira resultou na apreensão de mais de 700 quilos de drogas da BR-163, próximo ao posto da Polícia Rondonópolis, na saída de Cuiabá para Rondonópolis. A apreensão só foi possível após denúncias que levaram a polícia até o veículo, este Fiat Línea de cor preta, que estava com o carregamento de droga. A polícia conseguiu chegar até o veículo e tinha apenas uma pessoa no carro, o condutor, que percebeu a presença dos policiais e acabou conseguindo fugir em meio à mata. Nós recebemos as informações no sentido de que um grande carregamento de entorpecentes seriam distribuídos hoje aqui na região metropolitana. Diante disso, nós direcionamos nossas equipes a campo, onde foi possível identificar o veículo que estava fazendo esse transporte. E no momento da aproximação, o meliante que estava conduzindo o veículo empreendeu fuga. Nós solicitamos o apoio, fomos prontamente atendidos pela Polícia Rodoviária Federal e pelo CHOPAER. Apesar das diligências empregadas, não foi possível efetuar a prisão, ele conseguiu fugir. A droga e o veículo foram apreendidos. Mesmo com essa fuga, nós consideramos a ação positiva, mesmo porque tiramos de circulação com essa apreensão grande quantidade de entorpecentes que seriam distribuídos em bocas de fumo aqui de toda a região metropolitana. Nós estimamos, não fizemos ainda o exame pericial, está sendo confeccionado neste momento, mas estimamos a apreensão de 700 kg de entorpecentes entre skank e maconha. Uma das maiores apreensões de skank aqui no estado. E um carregamento avaliado de mais de um milhão. Então, um grande baque contra as associações criminosas voltada para o tráfico de drogas aqui no estado. Tem alguma suspeita de onde estaria vindo essa droga? A suspeita é que essa droga trata-se de um tráfico interestadual. Essa droga está vindo do estado de Mato Grosso do Sul e seria distribuída aqui na região metropolitana. Agora nós vamos avançar nas investigações para que a gente possa identificar e prender todos os integrantes dessa associação criminosa. Agora, essa droga, além da maconha, você disse skank. É comum apreensões desse tipo de droga aqui ou é uma modalidade nova? Não é comum. Já existe essa modalidade aqui sendo comercializada, mas não é comum. É uma das maiores apreensões. Ela é uma mistura de plantas onde potencializa o THC, consequentemente tem uns efeitos mais potencializados e isso encarece esse tipo de droga. Por isso não é comum. Mas então a gente vai aprofundar agora nas investigações para que a gente possa esclarecer e prender, o mais importante, identificar e prender os integrantes dessa associação criminosa que vem insistindo na prática do tráfico de drogas aqui. O fato desse veículo ter sido deixado para trás e não ter nenhum registro de roubo nem furtos pode auxiliar também nas investigações? Com certeza. Nós vamos fazer as perícias devidas no veículo, as checagens necessárias para que a gente possa, aliado a outros tipos de informações que a gente porventura receba, a gente poder esclarecer e principalmente prender os meliantes que estavam aí fazendo a distribuição de um grande carregamento de drogas aqui na região metropolitana. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Cristiano, Luiz Vieira para o Cadeia Neles. Obrigado.